Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu petzinho, o Moti comendo folhinhas de morango, tá bom? Ficou milhãozinho Que folha gostosa de morango, né meu fofinho? Que delícia! Ficou milhãozinho Ficou milhãozinho Ficou milhãozinho Cadê esse meninão? Cadê esse meninão? Olha que menininho mais bonitinho, o menino com o seu ursinho. Que lindo. Obrigado. 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 Que lindo. Fofinho. Olha esse menino moti. Olha esse menino moti. Que lindo. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dê o joinha, comentem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.